Na cidade de Padre Paraíso, duas pessoas foram presas pela suspeita de cometerem o crime de tráfico de drogas. As prisões foram registradas no bairro Vila Vieira. A estande tem que estar na mesa lá. O dinheiro, droga, parece que tem vários tipos de entorpecentes. E quem chega para contar dessa ocorrência para a gente lá na Vila Vieira, em Padre Paraíso? É o Fantônio Pesce quem vai contar. A polícia militar recebeu informação, aquela questão que a gente sempre fala, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou, a polícia trabalhou, conseguiu prender dois suspeitos, dois jovens com idade de 18 e 22 anos. A informação é de que eles estariam nessa localidade, lá na Vila Vieira, em Padre Paraíso, e tinham uma movimentação intensa, possivelmente, referente ao tráfico de drogas. Ao fazer a aproximação, evidentemente que os suspeitos perceberam a presença da polícia e, segundo informações, jogaram fora uma embalagem. Os policiais, ao localizar essa embalagem, conseguiram recolher 26 porções de substância semelhante à cocaína, mais outras porções de maconha, 140 pedras de substância semelhante à crack, 730 reais em dinheiro, um aparelho celular, uma balança de precisão. E, depois de recolher esse material, os suspeitos foram levados para a delegacia em Padre Paraíso, para ficar à disposição. É aquilo que a gente sempre fala, é a parceria da sociedade que não tem tolerância com situações de risco, e a ação imediata da polícia, ao receber a informação, ir lá e conferir. Paz para Padre Paraíso, né? Paz para Padre Paraíso, né?